Olá! Estamos aqui no quadro Parábolas. E na história de hoje, eu vou contar para vocês sobre as três peneiras, ou seja, aprendendo a ter sabedoria com os lábios. Minha gente, tem pessoas que adoram falar da vida das outras, e isso traz um mal danado, não só para ela, como para as pessoas envolvidas. Então, eu peço para você ficar bem atento na história de hoje. Eu vou ler essa história para vocês. Espero que você aprenda bastante com a lição dessa história. E se você conhece alguém que precisa aprender como usar a língua e ter cuidado com ela, manda ela assistir esse vídeo aqui. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, tá? Bom, conta-se que certa vez, um amigo procurou Sócrates, o cérebro filósofo grego, desculpa aí, desejando contar-lhe algo sobre a vida de outro amigo em comum. Aí, esse homem chegou bem assim para Sócrates. Sócrates, Sócrates, quero contar-te algo sobre o nosso amigo Andréas, que vai deixar você boquiaberto. Sócrates disse, espera um pouco. Já passaste o que vai me contar pelas três peneiras? Ele falou, não. Que peneira? Bom, ele se espantou com essa história de peneira. Daí, Sócrates disse assim, a primeira peneira é a seguinte, a coisa que você vai me contar, você tem certeza que é verdade? Tá certo de que isso é verdade? É, bom, eu acho que sim, pois me foi contado por alguém de confiança. Bem, alguém te disse, vejamos então se vai passar pela segunda peneira. A coisa que pretendes me contar é algo bom? A segunda peneira é a peneira que você deve analisar se o que você vai dizer é algo bom. O outro pensou, pensou, analisou. Sócrates continuou sua inquirição, suas perguntas, né? Isso começa a me esclarecer. Verifiquemos a terceira peneira que é a prova final, se você deve me contar isso ou não. Que, bom, o que tinhas a intenção de me contar é de utilidade, tanto para mim como para o nosso amigo Andréas, ou então vai fazer algum benefício para você mesmo? Não, não e não. Então, caro amigo, disse Sócrates, A coisa que pretendias me contar não é certamente verdadeira, nem boa, nem útil. Assim sendo, não tenho a intenção de saber o que você quer dizer. E aconselho-te a não procurar mais divulgar esse tipo de notícia. A cada dia somos alvo de pessoas com grande desejo de nos contar coisas a respeito dos outros. Devemos procurar fazer o teste das três peneiras gregas. É verdade o que você vai falar? É bom o que você vai dizer? É útil? Caso negativo, devemos simplesmente evitar que sejamos parte integrante nas bisbilhotices e nos mexericos de pessoas ávidas em fazer a maldade com outras pessoas à nossa volta. Então, a dica de hoje, a história de hoje, quer dizer que use palavras sábias. Use palavras que edifiquem as outras pessoas. E não seja instrumento de divulgação de coisas que vai trazer, que vai fazer mal tanto a sua vida como a vida das pessoas à sua volta. Então, espero que a lição de hoje tenha ajudado você a superar esse problema da língua. Beijo na loura aí. Até a próxima, gente. Tchau.